Há 17 anos eu mexo com loiros, mas eu tinha muito medo de fazer loiro. Aí eu comecei a fazer do meu jeito, comecei a fazer uns cursos presencial, mas não tinha muito resultado, então eu ia na raça, fazia os meus loiros, procurava dar o máximo de mim. Eu tinha um grande problema quando manchava, que o problema não era manchar, era você saber como remendar, e eu não sabia. Então muitas vezes eu deixava a cliente ir embora com o cabelo todo manchado, mas aí depois a minha consciência pesava, aí eu chamava de volta, refazia o meu trabalho, dava aquele jeitinho ali, aí ficava tudo beleza. E eu ficava, meu Deus, eu preciso entregar um loiro saudável, está me faltando alguma coisa. Mas mesmo assim, sempre cliente. Uns saiam melhores, outros saiam mais ou menos, outros hidratados, outros não, porque eu não tinha nem noção de como. Eu, na minha concepção, eu achava que tratava depois que fazia. E quando eu encontrei o Felipe, já foi tudo diferente. Então os cursos que eu fiz, que não foram nem um nem dois, presencial, não me tiveram muitos efeitos. Até mesmo porque quando eu ia para um curso, eu já achava que quando eu chegava lá, da forma que a pessoa explicava, eu ficava, meu Deus, mas isso aí eu já sei fazer. Então, ou seja, eu gastava um dinheiro, era um dinheiro assim, sem volta. Mas aí eu investia mais em progressiva, selagem. E às vezes a pessoa dizia, ah, eu queria um loiro pérola. Eu falava que eu não tinha nem produto, mas é porque eu não sabia era fazer. Eu tinha aquele medo, né, aquela insegurança. Aí depois eu falei, eu disse, quer saber, eu vou aprender a fazer loiro. Eu só sei que isso já vai para uns 17 anos. Aí quando eu fiquei agora na pandemia, eu imaginei, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou viajar para o Maranhão, porque eu não vou trabalhar mesmo, aqui em Brasília é tudo fechado. E eu resolvi ir. Na estrada, no YouTube, eu encontrei o Felipe, né, eu gosto de dar umas olhadinhas, e tá lá o Filipão falando como entregar um loiro perfeito para cliente, cliente poder escolher a sua cor, não danificar, um loiro saudável, cliente satisfeito, salão cheio, ganhando mais de mil reais, 10 mil reais, mas não foi nem esses 10 mil reais que deixou comigo. O que deixou comigo foi a saúde do meu loiro, como que eu ia entregar. Então ele passou aquela segurança para mim. Eu fui assistindo, eu digo, espero que não seja para vender produto, porque eu tenho muito produto no meu salão. E eu compro sempre os melhores, ou seja, é como se eu estivesse atrás do produto milagroso, que não existe, né. E o Felipe falando que a gente poderia entregar o loiro perfeito, com a saúde capilar impecável, tratando antes, durante o processo e depois. E o melhor, sem matizar, que era o pingo d'água que eu estava precisando para me entregar os meus loiros perfeitos. Eu digo, fechou, vou fazer esse curso. Só que eu não sabia muito mexer em celular e eu sem computador, né, que choveu, queimou o meu, aí eu não comprei mais. E aí eu peguei, comprei o curso, né, o Masterplonde, me inscrevi, nem dormi de noite direito, acordei de madrugada, pensando que já era 7, ainda não era, era 5 horas, vou dormir mais um pouco, não posso perder a hora. Pego de meu marido para continuar de serviço lá, me ligar para mim, ficar atento de vou comprar esse curso. E fiquei com aquilo, vou comprar, diga, meu Deus, mas olha, será que eu vou aprender? Presencial já não se aprende praticamente nada, e o tanto curso que eu já fiz. Aí eu fiquei naquela dúvida. Mas aí depois eu digo, meu Deus, me deu uma luz. Quando foi de manhã, que eu me inscrevi, já foi direto. Aí eu, pan, dividi nos 12 vezes. Um ano, ainda estou pagando, está terminando, né? Aí pronto, já entrei naquela plataforma lá e já arrochei. Arrochei nos estudos. Aí comecei a puxar na touca, viajei para o Maranhão, cheguei lá, uma colega queria fazer. Vamos para eles fazerem? Vamos. Compramos negócio, peguei um saco de açúcar, enfiei na cabeça dela, puxei, clareei, gente. Ficou bem clarinho e não estragou. Aí fiz mais outro, fiz mais outro, voltei para Brasília. Quando eu cheguei, arrochei no loiro, né? E sabe, no meu salão sempre tem gente. Aí o que eu fazia? De madrugada eu assistia, todo dia, todo dia, todo dia. E no outro dia eu já botava em prática. Gente, saúde capilar. O que é aquilo? O primeiro cabelo que eu fiz, ó, foi uma explosão total no Facebook, no Insta, né? Aí minha filha falou para mim fazer o meu Instagram. Em vez de eu ficar postando foto minhas, de família do dia a dia, aí eu fiz assim um pessoal e um só para demonstrar meus trabalhos. Filipe, foi isso que eu fiz. Vou demonstrar todos os meus louros. Aí fui só assistindo o vídeo, fui aplicando, fui aplicando os tratamentos. Aí venho, estudei bastante saúde capilar. Depois eu digo, como é que eu vou fazer? Não sei, trabalhar no papel, escorregava e tudo. Aí eu vi as meninas pensando, eu tentei. Aí eu fiz um cabelo no papel, que era para o loiro UAU, né? Depois que eu já fiz o curso. Quando eu entrei no curso, na primeira semana do mês de outubro do ano passado, que eu postei um cabelo que eu fiz o maior sucesso. Naquela semana, eu acho que eu fiz mais ou menos uns 10 loiros. Tudo baseado naquele, né? Fazer o detox quelante. Aí já botei promoção, né? Aí já fui estudar os 5 tipos de cabelos, os tratamentos capilar, tudo. Tudo, 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 tudo. Aí o cliente chegava, ia fazendo. E quando eu mostrava o resíduo de MHD que saiu do cabelo dela. Ela ficava encantada. Aí eu fui fazendo os loiros, os loiros vão ficando perfeitos. Eu digo, era o que eu precisava. Amém? Can't you see, I'll see you Won't you pick me up again I'm falling down, I'm falling Can't you see, I'll see you Won't you pick me up again Won't you see, I'll see you Won't you see, I'll see you Eu precisava realmente de um Felipe Restinho e de um curso Master Blonde Só fiz uma bobeira, eu dividi em um ano Até hoje eu tô pagando, né, que não precisava Porque acho que três cabelos, foi quatro que eu fiz Na mesma semana que eu botei em prática o curso Eu já, cabelo que eu cobrava 120, eu já cobrei foi 280, 350 E ninguém reclamou, e agora tá sendo os meus preços Minhas luzes estão agora 360 à frente, né Como diz o Felipe, tratamento antes, durante e após Então eu omitei os meus preços, eu perdi o medo de cobrar E vou ser sincera a vocês Eu não tinha coisa melhor pra Deus colocar na minha vida A não ser esse curso Master Blonde Eu não tinha coisa melhor pra você I'm falling, I'm falling, can't you see us here? Won't you take me up again? I'm falling, I'm falling, can't you see us here? Won't you take me up again I'm going to take you up again de um ano. Gente, eu já tive tanto sucesso no meu trabalho que eu já consegui tanta coisa. Música Música Sou Maria Teles, moro em Sama Baia Sul, uma cidade satélite do Distrito Federal e vamos que vamos! Música 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 Música